Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito, mas muito especial. Hoje nós vamos fazer Carré de Cordeiro em homenagem ao Dia dos Pais. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixar aquela mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, que nós vamos ter o prazer em reproduzir aqui para você. E nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes dessa receita maravilhosa do Dia dos Pais. 1 kg de Carré de Cordeiro 1 colher de sopa de alho em pó Pimenta do reino branca moída a gosto Sal a gosto 200 ml de azeite extra virgem 250 gramas de manteiga com sal 180 gramas de mostarda de jom 200 gramas de queijo minas fresco 150 gramas de farinha de rosca Hortelã a gosto Salsa a gosto E cebolinha a gosto Então pessoal, iniciando a nossa receita Primeiramente nós vamos estar preparando as ervas que nós vamos estar empanando o nosso carré Então aqui nós vamos estar utilizando o hortelã Vamos já colocá-lo no nosso processador Vamos colocar a cebolinha Vamos colocar também a salsinha O nosso queijo minas fresco A nossa farinha de rosca E também um fio de azeite Aqui nós estamos utilizando o extra virgem Agora nós vamos processar Todos esses ingredientes Vamos colocar o nosso processador E vamos processar Vamos lá Então pessoal Finalizamos O processo Então agora Nós vamos reservar As nossas ervas E voltamos Com a continuação da nossa receita Então vamos lá Então pessoal Agora nós vamos temperar os nossos carrés de cordeiro Para depois iniciar O processo de selar Esses carrés Então no Marinex Nós vamos colocar Os nossos carrés E vamos Passar azeite Vamos Massageando essa carne Com azeite Aí nós já vamos colocar O sal O sal é a gosto Tá pessoal Ó Aí a gente espalha bem o sal Ó Passando em todas as partes Dos nossos carrés Ó Vamos Passar também o nosso alho em pó Também a gosto O tempero pessoal É a gosto Cada um tem a sua preferência Então Fique a vontade Ó Olha que maravilha E de agora Vamos colocar uma pitada De pimenta do reino branca Aí também é a gosto Vamos massageando também E agora pessoal Nós vamos finalizar Esse processo Com todas as peças de carrés E voltamos Então vamos lá Então pessoal Panela ao fogo Vamos colocar o nosso azeite Vamos colocar também A nossa manteiga E aqui agora Nós vamos derreter Essa manteiga E vamos selar O nosso Carré de cordeiro Então vamos misturar Bem aqui ó Derretendo a manteiga E já podemos começar A colocar O nosso carré Ó Vamos colocar a carne Para baixo E quando estiver Dourado Um lado Nós voltamos E colocamos O outro lado Para dourar Então Esse processo Vai levar Em torno de uns Cinco minutos Cada lado Então a gente volta Ok Então vamos lá Então pessoal Passados cinco minutos Hora de vermos Como está O nosso carré Olha pessoal Que maravilha Então vamos Virá-lo E selar O outro lado Ó Vamos selando E quando finalizarmos E estiverem todos Nessa consistência Aqui Nesse tom dourado Aí a gente finaliza Então vamos lá Então pessoal Observem Olha como já está Douradinho Então nós já podemos Retirar Os nossos carrés Da frigideira Ó Vamos tirando Todos eles Vamos deixá-los Descansando Durante uns Cinco minutos Para ir Para o próximo processo Ok Então ó Todos os Carrezinhos Já selados Observem Agora nós vamos Deixá-los Descansando Cinco minutinhos E voltamos Então vamos lá Então pessoal Agora vamos pegar Um carré de cordeiro Vamos Espalhar Mostarda Dijon Sobre Todo ele Ó Todas as Entranhas Do nosso Carré Ó É passar bastante Mesmo Porque aqui Ele vai ser A base Para que a nossa Pasta de ervas Fique bem Coladinha No carré Então aqui ó Nós vamos passando Bem Observe Bem Presuntado Aqui mesmo Olha que maravilha Vai dar um sabor Todo especial Essa mostarda Deijon E agora O que nós vamos fazer Nós já vamos Passar Também O nosso A nossa pasta Aqui ó Colocamos Aqui E vamos Amassando A nossa pasta Sobre O nosso Carré Observe Olha que maravilha Agora Quando finalizarmos Esse processo Com Todos Os carrés Com Todas As peças A gente vai Voltar E continuando O nosso Vídeo Ok Mas vamos Finalizar aqui Mostrar como Que está Ficando Não vamos Deixar Nenhuma Parte Do nosso Carré Sem a Pasta Ó Olha que Maravilha Pessoal Ó Agora Nós vamos Reservá-lo E finalizar Com todos Eles Ok Então vamos Lá Então pessoal Finalizado Observem A qualidade Dos nossos Carrés Então agora Vamos levar Ao forno Que já está Pré-aquecido A 180 Graus E deixar Durante 40 A 60 Minutos Assando Aí a gente Volta Vamos lá Então pessoal Carrete o cordeiro Assado Observem A crosta Que ficou Com a nossa Pasta De ervas Ó Agora A gente Volta Montando O nosso Prato E degustando Essa maravilha Vamos lá Então pessoal Antes de prepararmos O nosso Prato Vamos Fatiar O nosso Carré de cordeiro Olha pessoal Que maravilha Olha o ponto Da nossa carne Vamos Cortando Todo ele aqui Ó Suculento Maravilhoso Maravilhoso Observem Ó A suculência Do nosso Carré Observem Ó Que maravilha Agora nós vamos Preparar o nosso Prato E voltamos Vamos lá Então pessoal Prato preparado Observe a suculência Desse Carré Olha a crosta De De ervas Que maravilha Agora Chegou aquela melhor hora A hora de degustarmos Aqui nós estamos De acompanhamento Um purê de batata Baroa Que nós Mostramos no vídeo Anterior E agora É degustar Essa maravilha Observem A suculência Ó Olha que maravilha Agora vamos Partir O nosso Carré Olha aqui pessoal Olha a suculência Ó Macio Ó Vamos tirar ele Do osso Observem Pessoal Que maravilha Agora Com o purê Vamos degustar Essa maravilha Que maravilha Um sabor Maravilhoso Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Bom apetite Feliz dia dos pais Então pessoal O que é chave Na nossa receita Esse carré De cordeiro Com uma Prosta De Ervas Ficou divino Ficou uma maravilha Ficou suculento Mais uma dica Pro dia dos pais Que é uma maravilhosa receita Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho de notificação Para receber as próximas receitas Deixe uma mensagem maravilhosa Uma sugestão de receita Que assim teremos o prazer Em reproduzi-las Aqui no nosso canal Nos sigam no Facebook No Instagram E no Twitter Mas antes de terminarmos Desejo a todos os pais Os heróis Das famílias Um feliz dia dos pais Em especial Meus irmãos Infelizmente Um deles já se foi Meu pai também já se foi Mas um Um abraço especial A todos os meus irmãos Principalmente Para o meu padrinho Luiz Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau! Tchau!